Ane, quando eu era mais novo, eu costumava pensar Onde será que está agora a mulher com quem um dia eu vou me casar? Parecia um sonho tão distante, mas sempre foi uma certeza pra mim Essa sempre foi a minha meta de vida Casar, ter uma família, uma casinha branca de varanda e filhos correndo no quintal E sou grato a Deus por ter colocado em minha vida uma pessoa capaz de me proporcionar tudo isso E que sonhe com os filhos até mais do que eu mesmo Uma festa a mais, um baú a menos e não estaríamos aqui hoje 13 de abril de 2019 Cada encontro é uma viagem, mas nunca, nunca de um porto só No caso da Ane Du, são três os momentos guardados nesse baú Quando ela o conheceu Quando ele a reconheceu E quando eles, enfim, ficaram juntos Minha vida, depois de anos ao seu lado, eu nem sei dizer quem eu era antes de você Porque foi ao seu lado que eu me transformei Você sempre me passou confiança, realidade e acima de tudo Me amou mesmo sendo meio doida Por você me tornei uma pessoa mais forte Prometo não te decepcionar E ser pra sempre o seu lado Saber que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo do que todos Até a dor Se vai Quando o olhar é natural Sonhei Que as pessoas eram boas em um mundo de amor Comigo você estará seguro Daqui pra frente, mesmo quando seu sorriso não passear pela casa Prometo lembrar que é o amor que nos ouve Peço a Deus que nos oriente para seguimos firmes no nosso propósito de vida Prometo não esquecer dos motivos que me levaram A querer construir uma vida ao seu lado Prometo sempre ir das suas piadas E juro que aonde formos, iremos juntos Estarei contigo até o fim Em busca de um mesmo baú do tesouro Formar uma família Cada um de vocês achou no olhar do outro um lar Por isso, suportaram distâncias, diferenças, o passar dos anos Entenderam desde o começo Que não seria uma casa o alicerce forte de um casamento E sim encontrar a tal pessoa Disposta a construir contigo uma relação Com teto, parede, escada, chão Não de cimento, mas de bem dada a mão O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas Prometo te amar e dar tudo de mim Para que a nossa família nunca se acabe E que mesmo velhinhos, você ainda tenha certeza Que lá no céu eu vou cuidar de você Prometo estar a seu lado Segurando sua mão nos momentos difíceis E quando nada mais parecer funcionar Prometo estar ao seu lado Para rezar e pedir a intercessão daquela que sempre esteve ao nosso lado É tão singular Habilidade que eu tenho em montar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer Que eu nunca vou parar de te chutar Que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você brigar Que eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nós não deixar de ser assim Tão singular É tão particular O meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra chamar De vida De vida De vida Show me where you wanna go And now I'm craving For your love I'm caving in But how you gonna leave me now? Just throw it away All my tears are falling And now I will Pray I thought I'd leave you But I will stay Never gonna run away